Agora eu quero mostrar para vocês mais um recurso aqui que chegou no iOS 18, certo? Estou aqui com o iPhone 14, em outro que eu atualizei, pessoal, o iPhone 12 aqui, um exemplo, não tem essa novidade, somente aqui nesse 14, ou talvez outros, pode ser que tenha, já outros não. Alguns, teve algumas mudanças diferentes em alguns aparelhos. Olha só, aqui no aplicativo de lanterna, pessoal, quando você vem aqui e ligar a lanterna do seu iPhone, eu vou aqui ligar a lanterna do meu dispositivo, olha só como ela aparece, certo? Onde você consegue, pessoal, através da barrazinha que você consegue estar mexendo, aumentando, certo? A iluminação da lanterna, você consegue estar aumentando aqui, subindo, você consegue aumentar, você consegue ver aqui, consegue aumentar e diminuir, certo? E também, pessoal, aqui, olha só, eu consigo meio que abrir mais ela, deixa eu fazer aqui, galera, ó, o ângulo, né, você consegue, igual aqui no exemplo, pessoal, na imagem, ó, você consegue aumentar, né, ela é mais reta, né, não vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas você consegue aumentar o ângulo dela, ó, bem mais, assim, mais ampla, certo? E uma das novidades, pessoal, que chegou aqui no iOS 18, eu queria estar mostrando para vocês como é que é agora a lanterna aqui no aplicativo, eu estou testando aqui um outro aparelho, também atualizado para o iOS 18, só que não tem, não está dessa forma, certo? Já em alguns aparelhos está nesse estilo aqui. Espero que vocês tenham gostado, até uma próxima, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí